Não se encontra um grande amor nas avenidas O Zezé de Calmar e o Luciano nem é bom lembrar Uma das canções que também fizeram sucesso no álbum de 1996 Nas esquinas ou na solidão de um bar A canção que fala do rio e do mar também Vamos escutar um pouco? Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois Um grande sucesso que fez parte do álbum Onde a canção Sem Medo de Ser Feliz se destacou bastante E foi aí o ano de 1996 A canção também Pedras E outras canções como Pão de Mel Esse foi um dos maiores álbuns comerciais de sucesso Da dupla Zezé de Calmar e o Luciano E a canção Nem é Bom Lembrar também estava presente Nesse álbum Onde o Zezé de Calmar e o Luciano já estavam sólidos Já estava com grande sucesso dentro da música sertaneja E já fazia parte da elite da música sertaneja No nosso Brasil Nem é bom lembrar Nem é bom lembrar Menina Veneno também Que foi uma gravação de grande sucesso Canção essa de hit Que fez sucesso também nos anos de ouro da música brasileira O Zezé de Calmar e o Luciano Nesse álbum fez a mescla aí de vários ritmos Também teve aí uma polca com a canção Hoje eu topo tudo que vier Teve Pedras Teve um rock aí com a música Menina Veneno E entre outras E é um álbum que traz recordações Para todas as pessoas que viveram essa época E até os dias de hoje Esse álbum ainda é muito executado E muito tocado nos corações E na alma de todos os brasileiros E você? O que fazia no ano de 1996? Curtia sertanejo? Curtia Zezé de Calmar e o Luciano? Compartilha Diz aqui nos comentários O que você fazia nesse ano de sucesso Para a música sertaneja E lembre-se Você pode também viver De Youtube Trabalhar pela internet Ter sua renda online E ter sua liberdade Para viajar os dias que você desejar Ter uma vida livre Como você desejar Experimente a experiência De ter um canal no Youtube Pergunte aqui nos comentários Que a gente fala Um abraço E estamos conectados Um grande amor Um passatempo São momentos Um... Me diz como vai ficar Um... Um...